Música O Estação Cultura está de volta com a cantora e compositora Ana Lunardi, ela que também está arriscando seus primeiros passos como atriz. Que experiência foi essa, Ana? Foi incrível, foi um desafio enorme, porque eu nunca tinha atuado. Eu protagonizei, junto ao Arrigo Barnabé, o longa Nervos de Aço para o Cinema, que vai estrear em 2013, acho que final de 2013. E foi com canções do Lupicine Rodrigues ao todo, no filme são 14 ou 15 canções, eu canto 7 delas, então foi bárbaro, as músicas todas gravadas ao vivo, com banda, com naipe de sopro, foi incrível, foi maravilhoso. O filme é de quem? O filme é do Maurício Capovilla e co-produzido pelo Canal Brasil. Olha, que bacana, então vamos ouvir o Lupicine Rodrigues. Vamos ouvir uma música que eu aprendi no filme, que é bem desconhecida, mas é incrível, é linda. Se chama Se É Verdade. Legal. Se é verdade que você vem me dizer, se é mesmo certo que ele vai me procurar, Então me diga a quem devo agradecer, depois que fiz tantas promessas, pro meu bem não me deixa. Com desespero de perder o meu amor, naquela ânsia sem saber o que fazer, a todo santo que encontrei me ajoelhei, implorei que ele voltasse para eu não morrer. A precipitação nesse momento já marcou, só pude trazer coisas como a que me aconteceu, naquele desespero de perder o meu amor. Ofereci até um coração que não é meu, agora se é verdade o que você vem me dizer? Se é verdade o que você vem me dizer, se é mesmo certo que ele vai me procurar, então me diga a quem devo agradecer, depois que fiz tantas promessas, Deus, pro meu bem não me deixa, no desespero de perder o meu amor. Naquela ânsia sem saber o que fazer, a todo santo que encontrei me ajoelhei, implorei que ele voltasse para eu não morrer. A precipitação nesse momento já marcou, só pude trazer coisas como a que me aconteceu, naquele desespero de perder o meu amor. Ofereci até um coração que não é meu, agora se é verdade o que você vem me dizer? Que o dono do meu ser e da minha alma vai voltar, ó Deus, esse bom Deus por certo a ti me compreender e com certeza vai me perdoar. Ana, fazer música é um trabalho de grupo, né? É um trabalho de grupo. Quem é que está com você aqui? Então, tenho o prazer de apresentar a vocês, Rafael Ferrari, no Bandolim Cavaquinho, direção musical. Aqui, à minha direita, Cassiano Miranda, nas percussões, na cuica, linda. Aqui, à minha esquerda, no violão, Djamem Farias e nas percussões, Tuti Sagui. E eu estou aqui com o CD de Ana Lunardi. Sim, CD Promo. Que bacana. Duas canções, Chocolate e Sexy Antagonista. Sim, teve outro time, outro grupo maravilhoso de músicos aí, incluindo o Rafael, já, o Tuti, que estavam comigo. Tem o Paulinho Fagundes, tem o Edu Martins, tem... deixa eu lembrar aqui. Vamos ver aqui. Tem o Léo Brarto, que é o meu produtor musical. Tem o Jorginho do Trompete, na Sexy Antagonista, a primeira música que a gente gravou. Tem um solo maravilhoso do Jorginho. Grande Jorginho. Então, vale a pena conferir. E quem quiser comprar o CD? Está disponível no... na verdade, vai estar disponível em vários lugares em breve. Então, acho que é melhor as pessoas entrarem em contato no Facebook. Que é Facebook barra... Barra Ana Lunardi Oficial. Também tem o teu site, né? Tem o meu site, analonardi.com.br. Tem o Twitter, que é a Ana Lunardi. Mas, para quem quiser o CD, acho que vale a pena pelo Face, que está em contato direto, ou no contato pelo site. Olha só, peguei uma cola aqui. Quem quiser, então, fazer contato também para shows com a Ana Lunardi, pode fazer através do telefone 8434-3340 com Joca Alovizzi. A Joca é minha gestora e produtora cultural. Olha, que está bem acompanhada, hein? Muitíssimo! E também o e-mail da Joca aí que você vê, jocaalovizzi, arroba gmail.com. O e-mail é jocaalovizzi, só com um A ali no meio. É bom? Jocaalovizzi com S, I no final. Está ali, estamos vendo na tela do Estação Cultura. Isso, maravilha. Todos os contatos. Bom, é claro que esse programa, infelizmente, tinha que terminar. E a gente vai encerrar agora com que canção? A gente vai encerrar com samba de roda, que eu fiz para minha avó. Se chama Maria Bonita. Essa relação com a família é uma coisa bacana e importante, né? Muitíssima, é a coisa mais importante. Vamos lá, então. Vamos lá. Canta Maria Bonita, Maria Jaiolua 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 Alegria vem agora, não é tempo de esperar O sol nasceu a flora, me chamando pra cantar Se é pouco teu pedido, pra fazer você ficar Te faço um samba de roda e danço na beira do mar Canta Maria Bonita, Maria Jaiolua Chega assim de manhãzinha, abre o riso sem pensar Venha ver a esperança no meu colo descansar Me leva sempre contigo, acende o meu patoar Que eu te empresto com carinho, os meus olhos pra morar Canta Maria Bonita, Maria Jaiolua 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 Não sou eu quem me navega, nem um sábio me contar Timoneiro não se leva, quem lhe leva é o mar E a semplicidade existe, pra quem sabe procurar Que a tristeza seja humilde e se recolha ao seu lugar Canta Maria Bonita, Maria Jaiolua 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 Canta Maria Jaiolua Canta Maria Jaiolua Canta Maria Bonita Maria de Ayoa